E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro e mano, tô aqui no começo do vídeo rapidão pra falar pra vocês, mano, um aviso muito, muito, muito rápido. Mano, eu tô fazendo um teste aqui rapidão, gravando pra vocês um vídeo de CSGO, então se vocês curtem jogos diferentes no canal, apoiem deixando o like aí que é muito importante, beleza? Deixa o seu like, mano, sério, o seu like, mano, é tipo, muito importante mesmo. Então é isso galera, bora que bora pra partida de CSGO, que é um jogo muito legal, que mano, acho que vocês conhecem CSGO, e mano, sério, o seu like é muito, 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 muito importante, cara. Então é isso galera, bora que bora pra partida, me segue nas redes sociais na descrição, vídeo no Facebook, Instagram e Snapchat, o link do canal tem o aplicativo do canal pra Android e se inscreve no canal caso você for novo, beleza? Mano, sério, tá um vídeo muito épico, é a primeira vez no CSGO, vocês vão achar muito legal, mano, sério, deixa o like aí, se bater 20 mil likes, cara, eu vou ficar muito feliz, mano, muito, 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 então é nada, deixa o like e bora que bora, fui! Beleza galera, vamo lá então, e vai começar aqui, nerd, minha primeira vez no CSGO, mano. Estamos aqui no Corrida Armada, né? É, é um Corrida Armada, que basicamente a gente tem que matar a pessoa e a arma, upa, né? E eu morri, nerd. É, a arma vai evoluindo até... Eu morri! A arma não evolui, ela... Como é a conta de evoluir, que eu não sei. Ahn... Não sei, mano, ela... Não sei. Ela não evolui, tá ligado? Ela diminui. E... Sério? E aí vai chegar no nível que você vai ter que matar com alguém na faca. Por isso que vem uma faquinha, né? Que me falaram já. Então. Nossa, eu matei dois, nerd! Matou? Batei dois, mano, tô ficando bom. Mano, me chamam de Fallen. Quando você matar alguém na faca, aí você ganha a partida, você vai chegar no nível máximo, entendeu? Boa. Nossa. Tão pouquinho! Meu Deus, nerd! Tô dominando aqui, ó. Eu também, eu também, eu também, eu também. Mano, eu jogo muito isso aqui, juro. A farinha vermelha é o meu redor, tá? Mano, eu achei um dom, nerd. Achei um dom, né? Morri! Nossa! Meu Deus, tô gostando, tô gostando. Galera, minha primeira vez jogando CSGO, então, mano, desculpem, tá? Se for ruim. Nossa, eu matei seis, morri um. Vamos, morri dois. Matei cinco, morri dois. Tô melhor que você, hein, baiano? É, é. E a connergia é global, aí, tudo? Global, é só global. Ai, mano, o cara pega nas colas, nerd! Eu fuzilo, os caras e não mata! Porque tem que me dar pra baixo, porque tem o controle de recolho da arma, entendeu? Sério? Sim, velho. Você não vai achar, mas não. Sério também é cultura. Caraca. Na vida real tem isso? Tem. Ai, agora eu tô desandando, velho. Tô desandando. Pera, vamos que vamos, galera. Eu sou tipo o Ragazs-Ragazs, tá ligado? Ó, ali em cima, tá ali em cima. Eu tô vendo minha facinha em primeiro. Tô. Tá, porque eu tô em primeiro. Eu sou o Flash. Calma, deixa eu vir aqui. Para de papar kill, mano. Meu time mais papar kill do que me... Tá ligado? Tô papado todo mundo, velho. Sério? Você é bom, né, nerd? Eu tenho uma barrinha ao redor de mim. Morri, meu! Tô com 7 barra 5, mano. Já desandei, nerd. 7 barra 5? Eu tô 12 barra 5, velho. Boa, mano. Você merece tudo o que você tem na sua vida. Calma, te vem aqui. Não, não, mano. É a mancada. Aí eu escorreguei. Aí eu escorreguei, nerd. O que foi? Eu escorreguei, eu caí. O cara me derrubou, mano. Ah, eu tô de 12, velho. Calma. Eu vou matar alguém aqui com essa 12 velha cansada aqui. Calma. Mano, eu vou ganhar isso aqui, tio. Galera, mano, deixa o like aí se vocês querem mais vídeos assim diferentes, né? De jogos variados e tal, né? Porque ainda é legal jogar uns joguinhos às vezes assim, né, mano? É divertido. Sim, velho. Sim, sim, velho. É divertido, velho. Sempre bom, tá ligado? Vai dar uma mudada e tal. Vai que a galera curte, eu posso até fazer uma série de CSGO. Matei dois de 12, ó. Caraca, tio. Eu tomou... Eu tenho mais um de 12. Pera. Eu tenho mais um de 12. Isso é bom, né, mano? Não tem granada aqui, né? Eu percebi. Não, não. Porque isso aqui é só de arma. Corrida armada, tá ligado? Aham. O P arma. Ah, mano. Dois ali em cima. Um cara no shift. Aham. Cara, quem é que tava no shift? Sei lá. Um cara ali. Por quê? Tô matando todo mundo, velho. Por quê? O que que tem? Tô com um kill spirit de 7 pessoas, velho. Você é bom, hein, mano? Ah, eu morri. Tô não mais, não. Calma, beleza. Galera, vamos que vamos, mano. Eu vou ganhar isso aqui, tio. Não importa, não importa. Pera. Vai ganhar? Eu vou. Ah, eu senti firmeza. Não vou, não. Calma. Ô, Nerd, cadê você, mano? Velho, eu tô matando todo mundo, cara. Sério? Eu tava lá na frente. Agora eu tô lá atrás, que eu morri. Calma, beleza. Aqui, um cara aqui, ó. Otário. Ô, bot. Só acredito que eu já tô na pistola. Vai com calma aí, parça. Mano, bot, não conta arma, né? Conta, conta. Mas não conta. Parece que player conta primeiro. É porque eu tenho que matar dois. Sério? É. Tô um cara aqui, mano. Provavelmente matou um só, entendeu? Boa. Ah, entendi. Eu tô nível 4, mano. Que feio, mano. Tô nível 13. Caraca, velho. Ó lá em cima, aí o primeiro. Vai com calma aí, viu? Tá bom, então. Eu tô na pistola agora, vai ser difícil. Nossa, mas tem um cara muito zica, mano. Deu headshot, velho. Boa. Boa, pedi arma. Tô nível 5. Morri. Nossa, pegou nas costas. Billy, lendário do caramba. Calma. Nerd, tá tensa a situação, velho. Tá difícil, velho. Tô de pistola aqui, tá muito complicado. Mano, eu matei 13 e morri 9. Calma. Essa arma que eu tô não é muito boa, não. Qual é a arma que tu tá? Calma que eu já vejo que eu tô no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Nossa, ela é muito ruim. Ela não atira, tipo, direito. É uma... Famas. Famas? Ah, eu tô ligado. Ah, eu acho que pode ser que tu esteja com... Aperte segura. Tá dando três tirinhos aí? É. Aperta com o botão direito. Ela tá no modo rajada. E agora? Agora aperte segura. Ah, agora é... Otário. Agora sim eu voltei pra guerra. Pera. Ela tá vindo com rajada. Tá, vai, vamos que vamos. Mano, eu tenho tudo... Tudo sob controle. Pô, pô, só vai. Pera aí. Eu tô 27 barra 15, velho. Sério? Nossa, mano. Eu já peguei aquela... Mano, eu já peguei... Para, filha da mãe! Ó, os caras... Ah, vai tomar no banho! Os caras pegam nas costas! Vai deixar, Pedro? Os caras pegam nas costas, velho? Nossa, eu tô prontão, mano. Que bolada agora. Sério, mano. Minha vida toda eu pensei que eu era bom. Nossa. Ai. Ai. Ô, tem uns caras que é mó bom, né, mano? Como eu, né, velho? Não, você é cagado. Você não é bom. Ah, pera aí, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Galera, sério, mano. Deixa o like nesse vídeo porque é muito importante. Desculpa se a iluminação não tá tão boa porque eu tô meio que improvisando, né? Que não tem muito espaço aqui, né? Mas, né, fazer o quê? Mas dá pro gasto. Nossa. Chega aí no modo faca, Pedro. Se eu matar alguém de faca, eu ganho a partida. Não mata! Por que não? Porque eu não quero que você mate. Eu quero chegar no você, velho. Não mata! Não mata! Não mata, velho. Eu só não matei porque você petiu. Não mata, porque eu quero chegar onde você tá. O cara vai bater, Pedro. Por causa do meu time vai ganhar, velho. Eu vou ter que matar alguém. Sério? É mais eu do que ele, né, velho? Você vai deixar, Nard? Mas, não, pera. Se ele chegar no 16... Ah! Tem. Você é muito escroto, Baiano. Você é um lixo. Eu tô do lado, velho. Que? O cara tava do meu lado, cara. Olha, eu tô level 2. Vai mais uma? Meu Deus do céu. Vai, bora mais uma partida, galera. Vamos que vamos. Vai deixando o like. E é nice! Beleza, galera. Tamo aqui em outra partida aqui. E bora que bora, nerd. Você tá contra mim agora, mano? Eu tô contra você, cara. Agora o negócio tá sério. Quem que eu mato? Eu mato os... Os Iazul? Os Iazul. Tá. Beleza. Toma, otário. Babaca. Morri por peito. Ah, moleque. Eu tô ficando bom, filho. Bom é pra sentar, não é possível. Nossa, como que o cara me acerta desse... Eu vi, tu ali embaixo. Calma, vamos que vamos, velho. Eu sou bom nisso aqui. Um dia eu vou ser global. Boa. Nem sei o que é isso. Não sabe o que é global, como assim? Cara, que... Não sei o que é isso. Ô, e se eu te pegar na faca? O que acontece? Acaba a amizade, mano. Ah, então eu vou te pegar na arma. Filha da mãe, velho! Ai, velho. Eu falo te pegar na faca. Tu não olhou pra trás, velho? Marco o X1 aqui, então. Toma. Nossa, mano. Que cara escrota, velho. Juro, esse cara que me pegou agora... Ai, que puta. É um zero. É um zero. Vai deixar pra ele te matar, velho? Não, mas... Ô, pai, seu time tava forte, mano. Quer que eu vá pro teu time, então? Não. Fica longe. Você já ia falar. Pô, velho! Você não morre, mano. Parece que tem armadura. Ah, pelo amor de Deus, velho. Essa pessoa exige um pouco de respeito aí, velho. Ai! Ai, que perdi. Você é muito crotard. Por quê, velho? Você não morre. Eu não morri pra tu? Não se dane. Não sei, não sei. Quer dizer, tu não me matou? Quer dizer, eu não te matei? É isso que eu queria falar. Calma. Olha isso, mano. O cara não morre. Atira muito. Atire melhor pra baixo, velho. Porque tem o recorde da arma. Pera. Entendeu? Nossa. Você não morre, não, velho? Atirei de doce, porra. Não, só uma pergunta mesmo. Você toma a tira, tipo, você é o deus, né? Eu morro, velho. A bala blindada. Fiquei com cinco de vida, cara. Esse é o diferentão, aqui. Nossa, toma, filha da mãe. Babaca. Esse cara é uma covarde, filho. Não pega aqui no peito, peito. Cadê você, Baiana? Na base de vocês. Matou chá. E morri. Você é ruim? Você não vive? Ah, sou ruim. Olha, galera. O cara tá me chamando de ruim. Calma, calma. Não quero ir. Como isso? O cara me pega não sei da onde. Nerd. Oi. Vamos, time. Vai. Cadê você? Cadê você? Eu estou... Ai, morri. Morri pro bot, velho. Eu tô no meio. Tô indo pro meião. Mano, time. Eu tô no meião. Sério? Hã? Fiquei parado aí. Tô aqui. Ai, morri. É ruim, é ruim mesmo. É... Calma. Ah, mano, sério. Filha do mamãe, velho. Esse cara. Esse Moshiba aí. Não dá, mano. Calma. Moshiba? Moshiba. Mas deixar o Moshiba te matar, velho? Não vou, mano. Tô putão com ele. Calma. Vamos que vamos. Hum, gastei uma bola só com o cara aqui, velho. Sério? Pena que o Pepo não liga. Ah, mas eu tô matando todo mundo, velho. Nossa, mano. Tô ruim nessa partida, hein, galera? 6 barra 12. Ui, matei dois na pistola. Ah, os caras... Aí, ó. Aí, ó. Aí! Me pega nas costas, mano! Quer que eu vá pro teu time? Não. Ah, então é nóis, velho. Pode ganhar, senão bonzão. Ele é orgulhoso, tá vendo, galera? Ele é orgulhoso. Ele não quer que eu vá pro time dele pra ajudar ele. Nossa, matei. Cala a boca, viu? Cala a boca, viu? Fica na sua aí, viu? Mas se você tirar alguém, você tem que ser melhor que essa pessoa. Aí, tá bom então, velho. Desculpa. Nossa. Ai, Moshiba. Ó essa energia! Não foi você que matou, otário. Mas eu te dei um AKS. Porque a minha arma não me matou com um tirão. Mas eu dei um tirão na tua cabeça. Pegue aqui, viu? Tá ali, ó. Ai! Toma! Iiiiixo! Não tô descendo não. Não atirando não. Tem alguma arma que não é bom atirar andando, velho. Calma. Porque... É... O coisa que tá lá. O... Filha da mãe, velho. Não é? A precisão dela cai, tá ligado? Ai, vai, vai. Tô ficando puto, mano. Mano, esse Moshiba não morre, cara! Eu quero colocar essa arma velha aqui, velho. Eu quero botar aqui. Sério? Essa arma aqui com essa arma... Ô, eu matei, ó. Não, eu tenho uma pistola. Se eu matar, mais duas pessoas com essa pistola aqui. Eu vou pra... Ó, eu tenho um. Filha da mãe. Eu tô na paga. Então vem. Você acha que eu tenho medo de você? Vai. Vai. Vem. Então eu vou. Mano, é a minha primeira vez que isso aqui e eu já tô te matando. Nossa, cara. Então você é desses. Eu sou o bichão. Ah, mano. Porra, velho. Eu te matou na faca, velho. O cara te matou. Mata aqui, então. Toma. Onde é que tu tá? Vou te matar na faca. Nossa, que isso? Onde é que o cara tá? Vou te matar na faca. Na minha base, mano. Toma. Ah! Mano, sério. Não dá, velho. Você rouba muito, mano. Você não sabe jogar esse jogo. Meu Deus do céu, galera. Não, sério. Deixa o like nesse vídeo, mano. Minha primeira vez no CSGO não tá achando aquelas coisas.